Alhamdulillah, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in O imam al-Bukhari lhe citou um hadith, um sahih, no capítulo onde fala sobre a sexta-feira Hadith Abdullah ibn Umar, companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ele disse que o pai dele, Umar, encontrou na porta da mesquita uma roupa de seda sendo vendida E disse, ó mensageiro de Allah, se comprasse essa capa para usá-la na sexta-feira Ou ao receber os grupos quando lhes visitam O Umar está dizendo para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ao ver uma capa, uma roupa sendo vendida na porta da mesquita, fora da mesquita Ele disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Na sexta-feira, porque aqui esse hadith ele veio para nos mostrar que na sexta-feira É aconselhável que usarmos as melhores roupas E o Umar, ele viu essa roupa bonita, ele aconselhou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam A comprar para usá-la na sexta e ao receber os visitantes quando vêm até ele O Umar, quando disse isso ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam São aqueles que não tem a aceitação de Allah no dia do juízo final São os incrédulos Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Impediu o Umar e disse para ele que esse tipo de roupa, por quê? É uma roupa de seda E nós sabemos que a roupa de seda pura e o ouro Eles são proibidos para os homens muçulmanos E são permitidos às mulheres Então até a roupa de seda pura Não aquelas roupas que tem a seda Que não é a seda pura A seda pura que é proibida E se ela for feita de roupa ou a maior roupa for de seda Ela se torna proibida para os homens e permitida para as mulheres E após isso foi trazido ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dessas roupas para serem distribuídas Foi trazido ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Algumas roupas de seda Para que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam distribuísse E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Deu ao Umar uma delas Deu uma roupa daquelas Uma capa daquelas para o Umar muçulmanos E o Umar disse ao mensageiro de Allah Está me dando uma roupa que o senhor disse O que disse sobre a proibição dela? O mensageiro de Allah disse Eu não lhe dei para você usá-la Eu dei para você Ou para vender Ou comercializar Ou para dar para uma pessoa que possa ser permitida A ele ser usada Como um incrédulo E o Umar Quando pegou ela do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Presenteou um irmão dele em Meca Que era incrédulo Esse hadith nós poderemos aprender dele Várias questões A primeira delas que é aconselhável A pessoa na sexta-feira Colocar as melhores roupas Porque sexta-feira para nós É um dia de festa Então toda sexta-feira você deve Colocar as melhores roupas E se perfumar E vir da melhor forma Para a casa de Allah sallallahu alaihi wa sallam A segunda questão que nós aprendemos Que o Islam ele proibiu Para os homens a usarem A seda pura e o ouro Isso é proibido para os homens Mesmo um anel Às vezes você fala E as pessoas entendem Que o ouro é proibido Para os homens E mesmo assim a pessoa fala Não, mas a aliança é de ouro Mesmo a aliança A aliança ela te prende nesse mundo E te prenderá de entrar no paraíso Talvez no dia justo final Porque você está usando algo Que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Te proibiu Então a pessoa na hora que ouve Que há proibição Ele não pode ficar nem um segundo Para pensar Será que eu tiro Será que eu não tiro Não O Omar al-Khattab na hora Ele entendeu Que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Falou sobre a roupa Inclusive quando foi dado Para ele Depois de um tempo Ele disse Ó o mensageiro de Allah Como usar isso Se o senhor Disse que era proibida Ele não aceitou ele usar A outra questão Se é proibido Para o muçulmano O Omar ele deu Para o irmão dele Que era incrédulo Em Meca Você poderá Algo que é proibido Para você Presenteá-lo Para a pessoa Que não seja muçulmana Aqui os O Omar eles falaram Tipo essa roupa A proibição Na origem dela Ela não tem um motivo Que prejudica a pessoa Então você pode Presentear Como um ouro Também a A seda pura Ele pode Presentear Um incrédulo com ela Agora a pessoa Chegar e falar Eu ganhei Uma garrafa de vinho Eu não posso Bebê-la E nem vendê-la Eu posso Presenteá-la Para um funcionário Que não é muçulmano Não O vinho Na origem dele É proibido Por quê? Porque ele prejudica A carne de porco Também Porque a origem dela Prejudica Então aquilo Que prejudica As pessoas Você não pode Presenteá-los com ela O que você faz Se é sua Você não pode Consumir Nem vender Nem presentear Mas sim você deve Jogá-la E não usá-la De forma alguma E nem deixá-la Dentro da sua casa Então as questões Proibidas Elas se dividem Para serem Presenteadas Em duas partes A primeira parte Aquilo que na origem Dele Ele é permitido A seda O ouro É permitido Para as mulheres Não é permitido Para os homens Então você pode Presentear um incrédulo Ou uma pessoa Que não é muçulmana Com isso A segunda parte Que seria A proibição Na origem dela Ela é prejudicial Tipo Bebidas alcoólicas Carne de porco Aquilo que possa Prejudicar Isso você não Pode presenteá-los E nem comprá-los E nem comercializá-los Porque na origem deles Isso é proibido Esperamos que Allah nos ensine Aquilo que nos Beneficia Nesse mundo E no outro mundo Salve doная E no outro mundo Como as famílias E no outro mundo Arroz Entreg trek